Bom, agora eu converso com o delegado doutor Enio da Silva Maia. Ele é delegado da cidade de Brejinho, no sertão pernambucano, e agora está vindo para Santa Cruz do Capo Bariba, assumindo a delegacia municipal da capital das confecções. Fala um pouquinho deste desafio. O senhor está há pouco tempo na polícia, há pouco mais de um ano aproximadamente. Fala um pouquinho deste desafio. Deixar um município com aproximadamente 10 mil habitantes, assumir uma cidade feita em Santa Cruz do Capo Bariba, problemática, que tem uma população acima de 100 mil habitantes. Fala um pouco deste desafio, doutor. Realmente o desafio é grande, mas como eu já disse, o doutor Flávio frisou, a equipe daqui é antiga, é uma equipe eficiente, conseguiu bons números ano passado. Então, como o trabalho se faz em equipe, eu vou me juntar a eles, com uma vontade muito grande de trabalhar para a coletividade, e com isso tentar diminuir os índices. Apesar de ano passado esses índices já terem sido bastante satisfatórios, o trabalho da gente sempre é, no intuito de baixar sempre. O senhor já conhecia Santa Cruz do Capo Bariba? Eu era advogado e fiz algumas audiências em Santa Cruz, mas isso há algum tempo atrás, uns três anos atrás, e já notei a cidade já bastante diferente, notei a cidade cresceu bastante em pouco tempo. O pessoal da delegacia aqui, o delegado doutor Flávio Queiroz, e a equipe já tinha feito um trabalho excelente, e aqui faz divisa com o estado da Paraíba, como também a cidade onde o senhor estava, o Brasil, o sertão, o Pernambucano, também faz divisa com a Paraíba. Essa ligação de fronteiras, isso ajuda, no tocante, o desempenho no trabalho, já que vocês têm um elo direto com a polícia militar, a polícia civil do estado da Paraíba, já que os elementos costumam passar de estado para estado para que possam praticar os delitos, doutor? Bem, por ser divisa, cidade de divisa, como o Breginho também era, dificulta a investigação da polícia, mas a parceria juntamente com a polícia civil da Paraíba e com a polícia militar, acaba nos ajudando, porque a maioria das vezes o bandido de Santa Cruz sai para Paraíba para cometer delitos, e o de lá da Paraíba também vem para Santa Cruz cometer delitos. Então, tem que ter sempre essa interligação entre as polícias civis e militar da Paraíba e de Pernambuco no combate a esses meliantes. Então, o delegado monta a sua equipe. O senhor está trazendo alguém da sua equipe de lá? Está vindo o sol? Vai conversar, ida, sentar para discutir esta questão efetiva da equipe? Por enquanto, eu não trouxe ninguém. Quero conhecer a equipe, primeiramente, ver a necessidade de trazer mais alguém ou não. Então, isso aí a gente vai pensar posteriormente. Inicialmente, eu quero conhecer a equipe e ver a base, como é que ficou, e para posteriormente verificar a necessidade de trazer mais alguém. Doutor, a gente agradeceu a sua participação, parabeniza pelo trabalho e deseja boa sorte aí na caminhada. Obrigado e contem conosco. A gente tem vocês como um parceiro, como a prestação de contas a gente realiza com vocês para a sociedade. O delegado doutor Enio da Silva Maia, ele que assume a Delegacia Municipal de Santa Cruz, do Capibaribe, reportagem pauluviana.